Saudações, jovens astros! Eu sou o Marvin e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos trazer, adivinha o quê? É claro, mais um jogo de terror. Então você já sabe o que fazer. Apaga a luz, coloque aqueles fones de ouvidos, se esconda debaixo do edredom. Fica aí, fica cobertinho, porque hoje você vai tremer nas bases com a continuação de Project Nightmares. Vamos aí continuar com aquela bruxanheta. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, porque eu estou vendo aí que tem visualizações que não estão batendo com as inscrições, hein? Você está assistindo o vídeo e não está se inscrevendo, então por favor, se inscreva aí no vídeo, deixe um comentário, porque ajuda muito. Vocês não fazem ideia do tanto que o comentário, que a interação de vocês, ajuda o canal a crescer. Deixe aquele seu like, aquele seu joinha maroto, compartilhe o vídeo com quem vocês puderem, porque eu agradeço. Com quem você puder agradecer, eu já agradeço muito. Compartilhe aí na sua rede social, deixe lá no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp, aí dos seus amigos. Compartilhe, se inscreve no canal e se embora, porque hoje nós vamos pelar a calça mais uma vez. Vamos sair daqui todo sujo, prontinho para tomar banho. Você achou que você ia dormir hoje? Você se enganou, você vai sair da cama direto para o banho? Para depois, sim, talvez você dormir. Mas, todavia, entretanto, e antes de tudo, solta a vinheta! Pois bem, estamos aqui voltando diretamente de onde nós paramos no vídeo anterior, logicamente, né? Aqui do quadro, onde nós fizemos aquele enigma maligno, tá? Temos aqui aqueles manequins, manequins, manequim. Manequim, seu rapper. Manequim, manequim. Bom, para quem entendeu a referência, joinha. Para quem não entendeu, vai assistir Dois Homens e Meio, que eu aconselho. Enfim, vamos aqui continuando. A vitrola não tocou, me enganou. Não escutei trovão aqui nesse quarto, pelo que me lembra, né? Não lembro muito do episódio. Isso não é muito bom. Temos que investigar e procurar pinturas. Ó, mais uma vela. Mas eu não posso carregar mais vela. Gente, sobra e falta vela nesse lugar. Eu não sei o que que essa bruxa arruma. Beleza. Tá. Não ainda é música de Deus, não. Tá. Trovão. Aquele trovãozinho. Não? Tá bom. Mas teve um piano. Alguém apertou um botão ali. Uma tecla do piano. Tá certo. Não trovejou. Mas o piano tocou. Eita, nós tradamos, hein? Aqui a bruxa indieta. Nós vamos investigar agora pinturas. Procurar por pinturas do quadro. Certo. Peça de pintura. Aqui é a criança? Que ideia? Acho que é isso que eu não lembro. É a tal da criança. Tá. Legal. Nós estamos procurando aqui nesse terceiro... Nessa terceira parte aqui. Pinturas. Meu Deus. Temos pinturas? Temos muitas, né? Pinturas. Coisa de louco aqui. Só não são muito agradáveis. Bom, temos mais um Manic Queen aqui. Manic Queen, Sr. Harper. Ixi, agora temos aqui o Sal, hein? Lascou da banda aqui, rapaz. Ó. Isso não pode acontecer. Meu Deus. Agora lascou, hein? A bruxa fez uma macumba véia doida ali. A bruxa fez uma macumba véia. Que eu não posso. Por aqui eu posso. Eu não sei o que a bruxa arrumou da vida. Que eu não podia passar lá. Rapaz, o bicho, ó. Afinou mesmo. E essa música que começou? Essa música meio doido, ó. Faz isso não. Faz isso não, tia. A música já resolve o problema. Olha, ela tem o poder de travar, rapaz. Ela trava o portal ali. Depois que nós entra. Eu não esperava. Hum, eu não esperava por isso, não. Não esperava. Essa do eu lá. Deu lá na guelinha. Tá, essa porta. Tá, esse número ainda tem alguma coisa a ver. 728. Tá, temos a foto aqui no celular. Depois a gente se preocupa com isso. Estamos perdendo. Vamos ter que começar dando uma olhada aqui em tudo. Tá, vai dar a trovejada? Não vai. Como é que é? Tudo faz muito barulho aqui, né? Lógico. Esquadros aqui, talvez aqui? Não. A gente tá investigando aqui, gente. É o do altar, né? Tá. Pegamos o sal ali. Acabou mais uma vela. Beleza, mas não tem problema. Até onde eu sei, tinha mais uma vela por ali. E é bem aqui. Vai trovejar, tiozão? Vai trovejar? Vai não? Beleza. E tinha mais uma vela ali. Tá, agora vamos começar a abrir e fechar de novo, né? Porque pode ser que as pinturas agora estejam desbloqueadas. Mas não estão. Opa, essa aqui? Não, não é pintura. Não é... Tá. Tem algum lugar aqui? Meu senhor. Ah, essa música já deu também, rapaz. Eu tô longe. Por que que foi abaixando? Eu não sei. Tá, eu nem me assustei, porque aqui eu tava meio que... Nem, eu tava meio desfocado. Tô preocupado com a pintura. Tô querendo saber se eu acho pedaço da pintura. O que nós estamos investigando é as pinturas, né? Então, o que importa é a pintura e dane-se os trovões. Como se fosse fácil, assim. Como se eu não assustasse nesse jogo. Não é mesmo? Meu filho, se você tremer essa mão, vai ficar meio difícil pra gente resolver qualquer coisa. Temos uma parede rasgada aqui, que provavelmente não é nada. É uma casa grande. Temos que achar aí o outro... Dá uma olhada aí, né? Porque tem... Vai truvi já? Vai não? Então tá bom. Vamos ter que dar uma passada mais uma vez. Lá naquele portal do sal. E trancar nós? Ferrou. Mas vamos lá. Sobe a velhinha. Sobe a velhinha. Opa! Esse aqui? Tá, é aquele antigo escaravelho... Escarvelho? Escarvelho, é isso mesmo. É aquele antigo escaravelho que nós achamos antes e que não serve para na dica de nada. Caiu alguma coisa. Tô um pouco me lixando. Tem uma outra pintura que eu não lembro de ter visto. Tem um outro velho ali morrendo. Tá todo mundo morrendo. Temos um... Vai quebrar? Vai quebrar? Não vai... Vai quebrar, eu acho que vai quebrar. Isso. É um vampiro lindão. Tá. É aqui que o bicho pega, minha gente. Porque é aqui... A Henrietta vai travar o buraquinho. Vamos esperar ela passar. Nós vimos que ela foi pra lá. Certo. Se ela foi pra lá, então nós vamos pra cá. Tem mais um negócio de sal ali. E tem outro ali. Tá. Se não for por aqui... Foi quase, hein, Henrietta? É, foi quase, tia. Tá, vamos dar mais uma olhada por aqui. Eu lembro... Ó, a gente já passou por aqui. Portas... Com certeza nós já passamos por aqui. Você quer pedaço de pintura? Não, não é. Eu queria só dar uma conferida. Vamos ter que voltar lá, então, minha gente. É isso aí. Vamos ter que dar uma voltada lá. Seu palhaço. Meu Deus, que casa labirintosa. Talvez aqui nós encontremos algum pedaço de pintura. Como temos que investigar quadros e pinturas, né? Talvez nós encontremos algo por aqui. Será? Não sei. Não custa nada investigar, né? Só o nosso tempo. Acendeu aí uma velinha. Beleza. Depois dessa nós temos outra. Esse baú continua não podendo ser aberto. Continua não tendo mais nada por aqui. Beleza. Beleza. Perdemos viagem. Mas, apesar de não saber se nós já passamos por lá, nós sabemos que na curvinha aqui nós temos uma... Mais uma entrada aí da porta de sal, se ela não travar. Trovão, trovão. Vai relampiar. É, na bagulha mesmo, né? Rapaz, foi alto mesmo, hein? Temos um Mannequin ali. Mannequin, Sr. Harper. Tá, agora nós temos que achar por onde nós vamos voltar. Lá no trem de sal da mulher. Talvez aqui. E aqui mesmo. Tá, na primeira, na segunda. É. Treme nas bases aí, fião. Ela tá pra cá. E é meio que pra lá que nós temos que ir, então o bicho vai pegar, hein? E será que é aquilo? É aqui que eu queria ir. Era bem aqui. Só não sei se era o lugar certo de vir. Mas era aqui que eu queria vir. Tá. Talvez seja aqui. Não sei. Tá escuro pra Dedéu? Tá. Tá sim. Tá escuro pra um burro. Mas vamos lá. Temos um armário aqui. Do lado do armário... Então é uma barata. Um trem que caiu que eu nem vi direito, né? Mas já passamos por aqui, porque está aberto. Eu estou começando a ficar meio assim de achar. Não, não quero achar é nada. Tá. Tá. Nós viemos por aqui. Começo de tudo. E aí ferrou, hein? Tá. Então vamos voltar. Vamos voltar. Chegamos a abrir aqui a... Aquela primeira porta aqui nesse lugar. Uma porta aqui, né? Se eu me lembro bem. Meu Deus. Que labirinto abrimos. Tá. Tinha outra porta aqui. Hum. Tá. Ah. Parece aquele Ouroboros, né? Estou chutando. Não sei se é aquele tal de Ouroboros. Mas... Tudo para... Me lembra. Sabe aquela... Se eu não me engano, é Ouroboros que chama, né? Aquela cobra engolindo a cobra. Me desculpe aí se eu estiver errado. Meu filho, nós vamos ter que aproveitar. É por aqui. Vamos dar uma investigada... Naquele negócio... Vamos dar uma investigada... Vamos dar uma investigada... Naquele negócio que tinha... Na curvinha do sal ali, né? Onde a gente tinha o sal. Essa porta aqui deve ser a do garoto. A gente está dando muitas voltas, rapaziada. Tem, moçada. Estamos dando muitas voltas. Bom, pelo menos ela não trancou nós. É o que importa. Olha... Imaginei que tivesse por aqui as pinturas, hein? Uma de quatro. E aí que ferrou. Era isso que não era muito boa a coisa. Corre. Corre que ela viu nós. Sinto muito, Henrietta. Ó, correr. Você não vai virar pra cá de novo, né, Henrietta? Vira pra outro canto aí, porque... Me ajuda, minha filha. Ajuda nós. Ah, não. Vira pra qualquer lado, pelo amor de Deus, minha filha. Vira. Ela veio, rapaz. Toma sal na fuça. Sinto muito. Vamos pegar aqui, né? Sinto muito, Henrietta. Ó, gente. Nós tivemos que entrar aqui. Não teve muita escolha, não, né? Nós não teve muita alternativa, não. Já pegamos uma parte ali da pintura. Rapaz, esse palhaço não cansa, não. Eu já estou cansado desse palhaço. E esse palhaço não cansa. Olha, aqui tem uma gaveta. Não, não tem uma gaveta. Era onde abrir o armário. Tá. Então, o nosso esquema aqui vai ser... Não! Isso não é bom. Que que é isso, rapaz? Agora está saindo sangue da parede. Que coisa de louco. Estou aqui, Henrietta. Vem. Oh, meu Deus, não! Tchau! Vaza, vira aí para qualquer lado. É um livro que não se pega. Você vai virar para cá, então, Henrietta. Não, você vai virar para lá. Mais uma pintura. Beleza. Ficamos presos. Isso não é um bom sinal. E ela está vindo correndo. E a gente está correndo junto. E a gente está correndo junto. E chegamos... Sabe lá onde? Já vamos colocar as peças da pintura aqui. Ou será que a gente tenta pegar mais um ali, hein? Pior é que eu não sei onde a Henrietta está. Mais um pedaço da pintura. E bora aqui, que nós pegamos três. Encontre as máscaras. Nós pegamos símbolos na sala com duas janelas. Procure partes ausentes das pinturas. Três de quatro, hein, minha gente? Três de quatro. Ela deu aquela virada ali. Pegamos mais uma máscara. Socorre. Não sei se ela viu a gente. Talvez nem viu, hein? Tá, vamos continuar investigando aqui. A Henrietta está ali. Eu não sei para onde ela vai aparecer, gente. Ela apareceu por tudo ali. E aí, o diabo que te encarrega, mulher! Vai pro diabo que te encarregue! E aí, o diabo que te encarregue! Rapaz, e não é que nós, ó? E aí, rapaz! A gente tinha uma pintura por aqui. Tinha um pedaço de alguma coisa. A gente já pegou. Provavelmente já. Então, vamos por aqui. Corre! 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 Já acende! Hein, Henrietta! Minha filha! A gente já está meio cabreiro, né? Meio veiaca aí com os esquemas, Henrietta. Você está doido! Faltou uma pintura! Nós não podemos carregar mais sal. Temos mais uma vela sobrando. E temos a Henrietta que acabou de dar aquela virada ali. E a Henrietta viu nós. E nós vira aqui no sal de novo. Dito muito outra vez. Quero ver o que tem ali. Aquilo ali está me instigando. Não sei. Se é curiosidade. Mas aqui parece ter alguma coisa de valor. Não tenha nada. Tem um altar que é para ferrar nós. Onde nós vamos encontrar esse outro pintura, minha gente? Eu estou com um pedaço de pintura. Ai, Henrietta estava ali. Eu estou com um pedaço de pintura. A gente continua de onde a gente parou, pelo menos. Oh, meu Deus! A mulher trancou nós. Beleza. Está tudo trancado. Quer dizer que a gente tem um lugar só para poder entrar. Ah! É um tempo. Legal isso, hein? Interessante. A gente fica um tempo trancado aqui, rapaziada. A gente fica um tempo trancado aqui, rapaziada. Eu até poderia dar desculpa de que realmente o teclado aqui, ele atrapalhou o mouse. Mas eu podia ter movido a mão assim, né? Então, não existe desculpa por um erro de burro, né? Então... Isso não pode acontecer. É. Aconteceu de novo. E ela viu nós. Ela vai pegar nós. Não tem jeito. Eu sabia. Não tinha jeito. Depois de a gente ficar trancado ali, não tinha jeito, gente. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Vamos ver por aqui se a gente achou alguma pintura. Tá. Ferrou! 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 Pelo menos não tem game over, né? Esperar. Que não! Sobe a véia! Oh, não! Afinal, as minhas todas as minhas! Ah! Fica! Os caras a minhas todas as minhas! Ficou! O que faz? O que faz? Oh, isso não é bom. Isso não pode acontecer. A pintura tem que estar... Ela está ali. Pode ser que a pintura esteja ali então. A cabeça está ocorrendo. Você vai voltar? Eu estava quase achando a pintura Henrietta. Não Henrietta. Vira para outra beirada aí, tia. Faz esse favor. Vira para um canto aí onde ninguém vê ninguém. Isso aí. Eu quero ver para cá. E eu acho que é para lá que eu queria ir, na verdade. E agora ferrou. Ferrou porque eu não tenho lugar para acender a véia. Vou ter que acender a véia lá. Tem que acender a véia aqui, que eu estava quase lá, hein gente. Eu acho que eu estava, né? Eu não sei dizer. Aqui não teremos mais pinturas. Você está aí, né Henrietta? Eu posso te ouvir, filha. Meu Deus, onde eles esconderam essa pintura? Sinto muito, Henrietta. Vai pegar um novo esconderam isso? Antetamia, que você vai pegar aqui. Copo! Meu Deus, não vai ficar aqui! Esse dragão. Brooke foundations. Eu não vim. Eu não sou españ recipe. Eu, eu... Se você voltar pra trás Eu vou ficar muito chuteado Obrigado, Rita O que minha vista embaçou? Eu não sei Meu Deus Onde está essa pintura? Tudo bem Eu vou Vamos aproveitar que essa velha saiu pra lá Vamos ver se nós achamos essa pintura pro lado de cá Aqui não vai estar Aqui? Não Talvez aqui Não também Meu Deus Vamos lá colocar aqueles pedaços de pintura É impossível, gente A gente deve estar perdendo alguma coisa Vamos pegar mais uma vela Jesus Ah, fica à vontade É isso, a bruxa Puxa A moldura que eu acho Eu não queria achar não, mas eu acho Aqui as velas Estão meio Começando a ficar meio escassas Aqui no esquema Não queria achar não Mas eu estou achando Sabe Por quê? Por que nós estamos aqui? Nós não temos nada Estou querendo começar a achar que as velas estão se acabando Olha o espelho que não quebrou Então quebra Obrigado É isso aí Eu não lembro daquela cruz ali de ponta cabeça não, gente Mas ó Vamos voltar lá Para lá Para o sal Para aqueles rumos do sal Lá E o barato é louco Mas o esquema está É para lá E agora nós temos a última vela Obrigado, piano Eu nunca tinha ouvido o som de um piano Obrigado Alô Tá bom E a carne ali não está muito fresca não, senhora Ela está meio velha Que a carne ali É Mas se para você está fresca Quem sou eu para dizer o contrário Né mesmo Tá Vamos lá procurar a última parte da pintura Que está naquele esquema E o raio Raios e trovões Aí daqui Não foi raio Foi o prato Tá bom Tá bom Agora é achar Achar onde está Não Meu Deus Eu estou mais perdido aqui Que Que o churro na seca Rapaz do céu A última vela A última Então Então Ferrou Nós vamos ter que dar umas passeadas lá Por aquelas bandas do sal É lá no sal mesmo É lá no sal que nós vai Vai morrer com a velha Henrietta Que vela que nós não acha mais Meu Deus Que vontade de achar uma vela que eu estou Mas está difícil A vida do pescador Mas nós temos Nós temos sal Mas não tinha sal Mas não tinha Vamos ver Vamos ver se nós achamos a vela lá Bom Às vezes uma pintura aqui Já que ela não escutou Nós Achou Achou É isso aí Meu Deus Uhul 4 de 4 Agora nós precisamos achar vela Agora nós precisamos achar vela Precisamos encontrar velas Eu não sei o que nós vamos fazer com as velas Que nós não achamos Agora nós precisamos Além da vela Nós temos que achar Aonde nós vamos enfiar Esse esquadro Porque Eu acho Deixa eu ver onde nós estamos Eu acho Que ferrou Porque nós vamos Agora nós vamos ter que procurar vela Tá Obrigado E vamos ter que procurar Eita Acabando E vamos ter que procurar Nada mais Nada menos Aonde é que está a sala A gente já encontrou As quatro máscaras E falta completar a pintura misteriosa Achamos uma vela Pela graça das não bruxas Né Isso aí bruxão Graças a nossa pesquisa árdua Nós achamos aqui mais uma vela Para socorrermos na hora do desespero Agora temos que encontrar O quarto mágico Eu tenho um sofá aqui Vou sentar ali Mas não vou não Temos que achar aqui Eu acho que aquela pintura Vai É o Ouroboros mesmo Acho que aquela pintura Vai liberar essa porta Para a gente Olha a porta secreta Que a pintura vai liberar Meu Deus O que tem Atrás da porta Número 2 O que será que tem Atrás da porta Número 2 Ahai O que tem Eu não sei Mas eu estou com medo De saber Primeiro Esse é o quarto Tá Então Nós temos que voltar lá Para a sala do sal Fica quieta aí Ô Viola Sei lá Ô Abriram a porta Eu não quero saber De porta aberta Eu quero saber Minha gente Tá acabando a vela Que nós tínhamos E não serviu Para nada Não serviu Para nada Porque agora nós vamos ter Que ir Raios de trovões Tá Porque agora nós vamos ter Vamos ter o que Minha gente Agora nós vamos ter Que achar Onde está A sala De número Do De número 1 A sala Onde está a pintura A sala de número 1 Onde está a pintura Para nós darmos Aquela Pintada Na parede Colocarmos as pinturas Completinhas E abrirmos Aquela porta Acabou a vela E agora lascou Porque estamos Com a última vela Rapaziada Agora o bicho Vai pegar E vamos Pular Vamos Nada Esse quadro Está flutuando Meu Deus Isso é coisa Do capiroto E estamos aqui E a bruxa Está ali E está Já que a bruxa Está ali Vamos ver Se não é Aquela ali Só corre Se ela ver Nós Que se dane A vela apagou Também não estou Ligando muito não Acende Está quieto aí Eu só preciso Achar O quarto Dos quadros O quarto Da pintura O quarto De número 1 Para abrirmos A porta De número 2 Vela Que é bom Nada 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 Parece que eu tinha visto Se sua taça brilhar Mas não importa O que importa O que importa é que a vela Vai acabar Nós não temos vela Nós não achamos a vela Vem para cá Tem vela aí? Senhor Não tem vela aqui não Tá Cadê a porta Dos quadros E aqui É Não é Não é Não é Não é Ou talvez seja O cômodo Onde tem A porta Dos quadros Se a gente achar A porta Né Porque nesse Bril Rapaz Eu estou custando Achar Eu mesmo Ó Estou falando Estou custando Achar Eu mesmo Aqui nesse Bril Eu imagino Que esse rapaz Esteja com mais medo Que nós Porque né Imagina você aí Num lugar desse Com a vela acabando Com a bruxa Querendo te matar Né Com as coisas Sobrenaturais Assim acontecendo Mas A porta Meu Deus Meu Deus Do céu Mas não acha Essa porta Não Rapaz Raios Retrofões Não Nenhum Quadro Nenhum Vaso Nada Hum Estou surpreso Aqui Talvez Meu Deus Eu acho Que aqui É a sala Errada Hum É a sala Errada Mesmo Mas talvez Não seja O cômodo Errado É O que não é Bom é Que a sua Vela Meu filho Está se acabando Isso realmente Não é muito Bom Tá Parece que Quando a gente Corre A vela Acaba mais Rápido Além de se Apagar É Não é Esse Cômodo Mesmo Não É Alguma coisa Está Trancando a Porta E Lascou Né É Agora Apertou O freixo Meu filho Agora Apertou O freixo Porque nós Temos que Achar Outro Quarto Pelo que Me parece Jesus 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 Christ E nós Vamos morrer Por causa Da vela Gente Vamos morrer E vamos ter Que aceitar Já que nós Vamos morrer Por causa Da vela Vamos correr E nós Já fica Sabendo Se é Aqui Se não É Acende Aí Se é 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 Tá Tá Eu 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 Fico Sabendo Se é Por aqui Se não É Meu Deus Não é Uma Véinha Uma Véia Para nós Aí Parece Uma Véia Eu Acho Eu Desconfio Que Seja Ali Mas Eu Só Desconfio Então Vamos Correr Era Aqui Mesmo Mas Nós Vamos Morrer Eu Acredito Que Seja Aqui Tinha Até Mais Uma Vela Por Aqui Eu Acho Se Eu Estiver No Lugar Certo Meu Deus Ou Será Que Era No Primeiro No Primeiro Cômodo Será Que Aqui É O Cômodo Da Criança Não É Não Vai Ser Aqui De Novo Em Gente Lascou Tá Tenho Quase Certeza Que Não Vai Ser Aqui Não 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 Certo. Certo, não tem problema. Eu já imaginei. Vamos ver aqui se eu acho... Talvez aqui... Ai, essa música, meu Deus. Bom, vela que é bom ou nada. Então vamos correr aqui, vamos acelerar o passo. Porque eu já estou começando a ficar angustiado. Eu quero achar essa... Eu quero achar essa... Essa sala logo. Já que vela a gente não acha... Acende essa vela. Vai, meu filho. Meu Deus, a gente chegou no meio do nada no mesmo lugar. Eu não acredito nisso. Nós demos a volta para chegar no nada de novo. Não, não é possível. Deve ter outra sala aqui. Deve ter alguma coisa que a gente está se perdendo. Mano, eu vou dar uma corrida muito doida aqui, gente. Ah, vá. Apeidar na água para ver se sai bolha. O que foi isso? Tá, não é ali. Tem vela. Não é nesse cômodo, minha gente. Tá claro isso? Claro como as neves. Tá. Não é nesse cômodo. Então vamos acomodar para outro lugar. Sobe essa vela aí. Ai, Rita. Me poupe, filha. Já ficou batido. Me, 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 me. Vai para lá, sonho. Você virou para um lugar, tá? Porque agora eu não sei. Ela viu. Matou nós. Matou. Matou. Ainda como. Enrieta. Aaaaaaaahhhhhh. Aaaaaaaaahhhhhhhhhh. Aaaaaaahhhhhhhhhh. Aaaaaaahhhhhh. Talvez aquele quarto ali Eu não lembro qual quarto que é aquele Da espingarda Ou da espingarda não é Vamos correr para aquele ali Que talvez seja aquele Não sei se é esse Mas a gente arrisca Quem não arrisca não petisca Vamos dar uma olhada Talvez seja O Maniquim Queria achar uma vela Para poder ter uma luz na escuridão A vela seria minha guia E nos ajudaria de montão Mas que bosta é essa nossa rima Mas fazer o que se a vida aqui está uma bosta Se a gente não acha nada De que valeria ter uma vela Se a velha É de quem nós não gosta Não virou porcaria nenhuma Eu acho que é aqui hein gente Eu acho que ela sabe E eu acho que vocês sabem Que nossa vela está acabando E que eu não sei Que vai dar tempo De fechar o quadro E se a gente fechar o quadro Tempo Não é aqui Mas Tem uma vela E que aqui podia ter uma vela né Não aqui não tem uma vela A gente não pode pegar o sal A gente vai morrer no mesmo lugar Que a gente morreu da outra vez Tá Mas eu acredito fortemente Que nós estamos no lugar certo No cômodo certo Digo né Assim no ambiente certo Mas Com a questão de achar O quarto certo né Da porta certa E eu acredito Que seja Essa daqui Apagou a vela Apagou E era aqui mesmo E nós vamos morrer Vou até esperar aqui De braço cruzado Porque Nem tem muito o que fazer mesmo Mas só vem Vem buscar nós aí Henrietta É Agora que nós já sabemos Que estamos no lugar certo A gente pode E é que eles levou a gente Pro lugar certo Apagou a luz Nós acende E que o esquema é bruto Nós é jeca Mas é joia O que o diabo foi isso? Ah isso não é nada Minha filha Não se preocupe Raios e trovões Não Sem trovoada Beleza Tá Talvez por aqui Acho que sim É isso aí Chegamos no lugar certo Até que enfim Chegamos no lugar certo Vamos colocar as peças Que faltam Coloca uma Coloca outra Coloca outra E coloque outra Hmm Parece ser um símbolo Com uma chave dentro Mas parece Parece real O que? 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 Que isso? Que isso meu Deus Que isso meu Deus O que foi isso? Ela parece como uma mulher Na flescura Que foi isso? Não é real Meu amigo Diário de Rita Kedward Ana O casamento bateu na minha porta novamente Hector era um homem sem família E estava ansioso para começar a nossa Isso nunca estava nos meus planos E traria problemas ao meu objetivo Então tomei uma atitude sobre o assunto Uma mulher com meu conhecimento Não poderia engravidar facilmente Depois de várias tentativas mal sucedidas O relacionamento ficou mais Foi nesse momento que Ana Se tornou a pessoa mais importante da minha vida Nunca pensei do meu jeito Contraria o amor O que eu sentia por ela Por ela era mais forte do que qualquer feitiço do mundo Nos tornamos amantes Compartilhamos o oculto de todas as maneiras Hector continuou com suas viagens e negócios E amizades ruins Enquanto eu continuava no meu caminho Mas toda vez que ele voltava Nossa reunião se tornava mais áspera Mais fria e ainda mais violenta É onde eu sabia que tinha que fazer algo sobre isso Meu Deus, eu to sem vela Be careful That evil entity is still active Our scientists report that this symbol in the painting is in Ouroboros It's also found inside the door Search it Oh perfect As if all this wasn't enough Alright Let's find that damn door Or, 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 oroboros mesmo Será que espera a gente atrás da porta número 2? É isso aí, espero que vocês tenham gostado de coração, que se inscrevam no canal, que deixem aquele seu joinha, deixem aí seu like, que compartilhem o vídeo e que continuem acompanhando a série, vejam os outros vídeos do canal. Não se esqueçam de ver os outros vídeos do canal aí, porque tem bastante coisa interessante, não é só jogos de terror, né? Essa é uma série nova, diferenciada, tem bastante jogo divertido, tem jogo novo, tem, tem, tem. Tem, 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 né? Pra quem gosta aí de Pokémon. E também temos aí um outro canal que eu sempre deixo aí nos cards, pra conhecer aí quem quiser conhecer o Mundo Astro, que é um outro canal aí com diversos estilos diferentes, né? Mais curiosidades, mais cinema botado pra outro tipo de assunto. Enfim, sem mais delongas e sem mais churmelas, espero ver vocês no próximo vídeo e... Falou!